Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado meu querido irmão e irmã hoje é terça-feira dia 28 de fevereiro e eu convido você então para que nós possamos acolher o evangelho de dia palavra de Deus para a nossa formação crista. O Senhor esteja convosco e ele está no meio de nós proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus glória a vós Senhor naquele tempo disse Jesus a seus discípulos quando orar diz não useis muitas palavras como fazem os pagãos eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras não sejais como eles pois vosso pai sabe do que precisais. Muito antes que vós o peçais vós deveis rezar assim pai nosso que estais nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal. De fato se vós perdoar-lhes aos homens as faltas que eles cometeram vosso pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoar-lhes aos homens vosso pai também não perdoar as faltas que vós cometer-lhes. Palavra da salvação glória a vós Senhor. Muito bem querido irmão e irmã. O Senhor nos chama hoje a rezarmos conforme a vontade do próprio Senhor. Os apóstolos pediram ao Senhor ensina-nos a rezar e o Senhor prontamente os ensinou com a oração do Pai Nosso. É a oração das orações, a oração mais perfeita que poderemos fazer. Porque foi o próprio Jesus que é Deus que nos ensinou. A oração do Pai Nosso contém tudo aquilo que precisamos ouvir de Deus e aquilo que precisamos falar com Deus. O Pai que é um Pai de todos nós. Que se encontra no céu, quer dizer na plenitude. Mas que não fica somente lá no céu, esperando nós aqui neste mundo passarmos pelas dificuldades de braços cruzados. É um Deus que nos ajuda dia a dia, que conhece o nosso coração e que sabe o que é o melhor para cada um de nós. Santificado seja o nome de Deus. Deus não precisa que nós o santifiquemos. Ele já é santo, santo, santo. Mas quando nós agimos conforme a sua vontade, quando nós vamos nos convertendo, quando nós temos aquelas atitudes que impressionam até mesmo a nós mesmos, a gente poderá dizer, não fui eu que estava ali fazendo aquela obra de amor, de caridade, de fraternidade. Foi o próprio Espírito Santo que agiu em mim. Por isso, obrigado, Senhor. Santificado seja teu nome. Santo seja seu nome. Bendizer a Deus por ver o quanto Ele vai nos livrando de muitas situações, o quanto Ele vai até nos ensinando. Até mesmo quando a gente cai em algum pecado, é porque nós nos afastamos de Deus. Quando acontece alguma coisa na nossa vida, é porque Deus permitiu para a nossa santificação, para a nossa conversão. O pão nosso de cada dia nos dá. E hoje o pão de cada dia não é o pão da padaria, é o pão que vai nos santificar. A palavra de Deus, é aquele acontecimento que vai fazer com que a gente possa lembrar que eu, sem Deus, não posso fazer nada. E, acima de tudo, o Senhor nos pede para perdoar, assim como nós somos perdoados. É necessário que nós aprendamos a também ter paciência com o outro, amar o outro do jeito que o outro é, considerar o outro sempre melhor do que eu. Se eu estivesse no lugar daquela pessoa, faria a mesma coisa e até pior. E por isso que eu tenho que pedir ao Senhor que me ajude a não julgar para não fazer a mesma coisa ou pior. Acolher, amar. E acolher e amar significa não ter asco, não julgar, não fazer acepção de pessoas. E saber de que, assim como eu preciso do perdão de Deus, o outro também precisa, porque também está em fase de transformação e crescimento na vida espiritual. E pedir ao Senhor que nos ajude, que afaste toda tentação e nos dê força para que nós possamos sempre dizer sim a Deus e não as coisas deste mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão e irmã, que Deus vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz. Que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.